João Pedro, eu queria lhe dizer que uma das tarefas que pretendo cumprir é de representar a voz de mais de 25 milhões de amazônidas que vivem e que precisam dessa casa para buscar e alcançar melhorias de condições de vida. Queria também dizer que, tanto ou mais que os melhores livros propriamente, a experiência tem muito a nos ensinar. A primeira lição que fica é de que a roda vivemos hoje uma realidade que nos custou abnegação, força de vontade e ação, e ação destemida, para que atingíssemos o ponto em que hora nos encontramos, foi preciso que correntes e personagens políticos distintos oferecessem sua própria contribuição. Digo isso com a convicção de quem, na política, como na vida, escolheu um lado e nele permanece. Como lembrava sempre o saudoso Apolônio Carvalho, devemos mudar sem mudar de lado. Sendo petista, tenho a visão de mundo dos que acreditam na força transformadora da ação humana na condução da história. Reconheço, no entanto, por princípio e por convicção democrática, a existência de outros caminhos e de outras visões. Assim, posso afirmar que, se Getúlio Vargas introduziu os direitos civis entre nós e promoveu mudança na economia, coube a Juscelino Kubitschek, na segunda metade dos anos 50, fazer o Brasil olhar para dentro de si mesmo. Ele fez, transferindo a capital para o Centro-Oeste, no esforço de incorporar a região ao país, essencialmente litorâneo de então. Com isso, inegavelmente, ele possibilitou que a autoestima nacional pudesse, pela primeira vez, elevar-se. mesmo com as dificuldades advindas da decepção trazida pela doença e morte de Tancredo Neves, o governo do presidente Sarney viveu grandes conflitos. E, nesse conflito, nós tivemos a perda e a morte de Chico Mendes. Mas também daí tiramos algumas boas lições quando o presidente Sarney, através do Fernando do César Mesquita, que estava presidindo o IBDF na época, levou o tema da criação de reserva extrativista e foi no governo Sarney que criamos a primeira reserva extrativista. Falo também do governo do presidente Collor. O presidente Collor, com a sua ousadia, mobilizou parte da sociedade brasileira. Logo depois, nós vimos e aprendemos a força da mobilização popular, que hoje o mundo experimenta no Egito. O Brasil experimentou aqui. E todos nós tiramos essa lição. A força que aqueles que estão fora dessa casa, que nos puseram nessa casa, têm quando se mobilizam. Está aí uma lição que devemos tirar daquele episódio. Depois, tivemos a chegada no poder do presidente Itamar Franco, que nos mostrou que a simplicidade pode assegurar a estabilidade política e econômica. E criou o Plano Real, mudando a realidade econômica do país. Depois, chegamos ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Além de ter possibilitado o Brasil a experimentar o significado da normalidade democrática, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um grande brasileiro, como presidente da República, estabeleceu comigo no governo do Acre relações verdadeiramente institucionais que foram extrapoladas por uma relação pessoal e de amizade. Foi a primeira vez que tivemos uma situação dessa no país.